O Westinghouse H840CK15 foi o segundo aparelho de televisão a cores totalmente eletrônico colocado à venda nos Estados Unidos em 28 de fevereiro de 1954. O conjunto foi descontinuado cerca de seis meses após sua introdução por causa de conjuntos de cores maiores e mais baratos de 19 e 21 polegadas. A Westinghouse, assim como outros fabricantes, estavam em uma corrida para trazer ao público os primeiros receptores de televisão em cores à venda. Admiral foi o primeiro com seu C1617 em 30 de dezembro de 1953. 27 dias após a primeira transmissão nacional em cores, a Westinghouse colocou à venda em 28 de fevereiro de 1954, o H840CK15, inicialmente disponível apenas em Nova York e Nova Jersey. Música